Bom dia, família linda em Cristo Jesus, a paz que você tem um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, devocional de hoje, uma palavra muito importante na sua caminhada cristã. E o tema é, fale de Deus para quem quer ouvir. E a passagem que eu queria partilhar com vocês está em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Diz assim, Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Meu amado irmão e minha irmã, Deus nos deu a habilidade de amar uns aos outros. Em vez disso, nós acabamos julgando, criticando as pessoas. Pegamos esta habilidade divina e jogamos para os cães e porcos. Ou seja, abrimos brechas para o inimigo sapatear sobre as coisas santas. As pérolas de uma vida em santidade, nos fazem caminhar em amor, e com isso o inimigo não poderá fazer mal à nossa vida. Agora, uma outra revelação que me foi dada, quando eu li essa palavra em uma segunda oportunidade, Quer dizer que dar aos cães e lançar os porcos, ilustra a futilidade de tentar oferecer algo de grande valor para alguém incapaz de apreciar aquilo. Meu irmão e minha irmã, nós como cristãos, devemos ter uma atitude inofensiva em nossos relacionamentos com os outros. Mas, ao mesmo tempo, que reconheçam que nem todos os homens têm fé e que alguns serão instigados à animosidade pelo evangelho. Não é conveniente oferecer coisas santas e preciosas às pessoas que estão desinteressadas. Não adianta forçar o evangelho para quem está indiferente ou não quer ouvir, por mais boa intenção que nós tenhamos. As palavras de Jesus não pretendem ser desdenhosas ou depreciativas, e não se aplicam aos descrentes como uma classe, mas àqueles cujo espírito torna-os incapazes de entender o evangelho, meu irmão e minha irmã. Infelizmente, existem muitas pessoas que, não importa quão pacientemente ensinadas, simplesmente não têm ouvidos para ouvir. Não adianta persistir nisso, meu irmão e minha irmã. Há uma importante lição para aprendermos em tudo isso. Podemos ter um especial desejo de ensinar e converter a Cristo uma certa pessoa ou um grupo de pessoas. Pode ser um ente querido ou um amigo especial, ou uma classe especial, ou até mesmo uma nação. Não há nada de errado em tal profundo desejo pela salvação das pessoas. Mas não deve cegar-nos quanto ao seu desinteresse e indiferença, e o desperdício de esforço que poderia ser melhor empregado em corações mais receptivos. Meu irmão e minha irmã, a paciência é boa, mas não devemos continuar sempre a tentar tirar a água de um poço evidentemente seco. Outros corações estão almejando ouvir. Estes são aqueles que necessitamos estar à procura. É uma coisa de partir o coração, e isso já aconteceu comigo, ser diariamente testemunha do estado perdido, dos seus próprios filhos, pais, esposa, esposo, amigos. Mas o que vamos fazer quando aqueles que amamos são tão desinteressados? Devemos orar somente e entregá-los na mão do Senhor. Não force o evangelho, meu irmão e minha irmã. Muitas pessoas que não estão vivendo a fé, detestam ouvir sobre as coisas de Deus, meu irmão e minha irmã. São até ofensivas. Eu falo isso porque eu já fui assim. Quando alguém chegava perto e falava, queria falar de Jesus para mim, eu falava, lá vem esse crente chato. Muitas pessoas poderão perceber a sua mudança, meu irmão e minha irmã, não através de palavras ou forçando o evangelho, mas através das suas atitudes de amor. Quando somos transformados pela ação do Espírito Santo, muitos notam, é evidente, a mudança é totalmente notória. A sua postura, a sua forma de falar, as suas ações mudam completamente. Então, meu irmão e minha irmã, se tiver a oportunidade de falar, fale. Se não tiver, não fale. Não force, não pressione. Através da ação do Espírito Santo, você vai saber o que fazer. E o apóstolo Paulo, ele tinha esta dura experiência. Ele amava a sua nação com uma paixão absoluta. Mas aquela nação não tinha ouvidos para ouvir. E o que o apóstolo Paulo fez? Ainda orando por seus perdidos irmãos na carne do seu país, ele se voltou para investir suas energias naqueles cujos corações estavam receptivos, os gentios. Na verdade, aquelas pessoas, vamos dizer, não eram o seu tipo de pessoas, entre aspas, de Paulo. Eles eram moralmente corruptos, eram degradados, idólatras. Mas eles estavam querendo ouvir e aprender. Meu irmão e minha irmã, o evangelho e o tempo são muito preciosos para serem desperdiçados com aqueles que não se importam. O amor sempre vencerá. Respeite o tempo e o desejo de cada um. Vamos orar. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Senhor, eu, Vinícius, conheci o seu amor e sua verdade. E eu gostaria que todas as pessoas que eu amo pudessem sentir essa sensação de paz e amor. Assim como meus irmãos e irmãs, que olham para o lado e veem parentes, amigos, totalmente destruídos, mas não têm ouvidos e não querem ouvir a Tua palavra. Pessoas da família, amigos que nos conhecem, pessoas que nós amamos. Alguns até se afastaram de nós quando nos tentamos nos aproximar deles falando de Ti. Mas, Senhor, hoje, nós não vamos mais forçar o Seu Evangelho. Entregamos no Seu altar todas essas pessoas. Dê-nos a sabedoria e discernimento através do Seu Santo Espírito. Para que quando tivermos a oportunidade, possamos mostrar e falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.